Botucatu, na região central do estado de São Paulo, tem uma grande diversidade de produtos agrícolas, entre eles o café, com grande importância econômica para municípios como Pratano e Pardinho, a agricultura orgânica, que fez fama no município de Botucatu, e mais recentemente, a apicultura, que vem tomando impulso devido ao farto pasto apícola encontrado na região. O trabalho da CATE Regional Botucatu foi oferecer todo o apoio necessário para que os técnicos da regional e de cada casa da agricultura pudessem orientar os produtores para participação no projeto Microbacias 2, acesso ao mercado. A recompensa desse trabalho veio com as várias propostas de iniciativa de negócio apresentadas e já aprovadas na primeira chamada pública do projeto. Na Regional de Botucatu, nós temos 22 organizações de produtores rurais cadastradas, sendo que dessas 22, nós temos 8 que já estão participando do Microbacias 2. Isso representa em torno de 37%. É uma percentagem bastante grande. As associações hoje, com propostas de negócio no projeto Microbacias 2, tem plano de negócio nas cadeias do café, da ureicultura, do leite, do mel e de cereais. São 5 cadeias que já estão contempladas com propostas de negócio. Em Itatinga, a Associação de Apicultores do Polo Cuesta já recebeu os 22 equipamentos para a Casa do Mel e também já apresentou uma nova proposta na segunda chamada do Microbacias 2. O processamento do mel possibilitará obter um selo de inspeção federal e eles poderão não só acessar novos mercados no Brasil, mas futuramente tornar conhecido o mel do Brasil no exterior. No primeiro momento, a produção de mel não passava ali de 100 toneladas da associação. Hoje, a gente já está com 500 toneladas de mel. Para atender essa demanda de mel, de produção de mel dos associados, a gente encontrou um grande gargalo que eram os equipamentos. Em 2010, através do Microbacias, a gente encontrou uma oportunidade de conseguir esses equipamentos de uma forma mais prática. Mandamos o projeto e no finalzinho de 2012 para 2013, os primeiros equipamentos já chegaram, o que é para atender a demanda da produção de mel dos associados da Associação de Apicultores do Polo Cuesta. Essa cadeia do mel, essa associação que tem aqui hoje a APC, Associação de Apicultores do Polo Cuesta, ela tem uma abrangência de 10 municípios aqui da região. E eles foram fundados, essa associação, em 2004, e até hoje eles vêm se fortalecendo, vêm aumentando o número de associados, a produção também vem crescendo junto com isso, e graças a esse programa agora do Microbacias 2, eles estão conseguindo acessar desde a primeira chamada, com a compra de equipamentos, agora nessa segunda chamada eles pleitearam também a reforma do prédio, foi aprovado, e com isso vai agregar bastante valor no preço do mel, e com isso eles vendem, vai abrir o leque da comercialização do mel. De 2004 para cá, ou seja, em menos de 10 anos, os produtores de mel do Polo Cuesta se organizaram e amadureceram, e estão prontos para acessar um novo e promissor mercado para os seus produtos. Nós percebemos já uma grande evolução dentro do projeto, da qualidade dos planos de negócio que foram apresentados na primeira chamada, e já na segunda chamada. Isso mostra um grande aprendizado entre uma chamada e outra, os ajustes técnicos que nós fizemos nos procedimentos, a maturidade das organizações, um envolvimento maior das equipes técnicas regionais, e isso tem construído propostas mais sustentáveis. Então, o grau de participação das organizações, o envolvimento na discussão e definição de qual é o negócio que eles querem implementar, porque isso é fundamental, porque nós estamos trabalhando com os princípios da sustentabilidade, e nós queremos empreendimentos e organizações sustentáveis. Claramente, uma proposta sólida, que vai gerar benefícios importantes, receitas líquidas importantes, incrementais, aquelas que já tem. Claro que o acompanhamento essencial, o acompanhamento do Cate, dos diferentes parceiros que a associação tem, para que esses novos clientes sejam à altura do que eles esperam. E em Pratânia, o que inspirou os produtores foi a aquisição de uma colheitadeira que já está atuando nas lavouras de café. Os produtores da Associação de Produtores da Microbacia Hidrográfica do Rio Claro querem, além da redução na mão de obra e maior agilidade na colheita, um café com mais qualidade, certificado pelo Fairtrade, e mais tarde, um café já ensacado. Eu estou muito feliz que o serviço que ela está fazendo hoje, eu precisaria de nem sei quantas pessoas, se fosse fazer manual, e com a máquina, porque já colheu hoje, já colheu para quase uma semana do pessoal trabalhando à mão. E isso aí trouxe para a gente, para a cooperativa, para a gente, para a associação, a gente trouxe um benefício excelente para a gente, para todo mundo, e a gente está feliz mesmo com isso aí, porque eu acho que é o que está faltando. O dia que nós, agricultores do Estado de São Paulo e agricultores do Brasil, conseguirmos produzir, transformar dentro de nossas propriedades aquilo de matéria-prima que nós produzimos, nós, de novo, vamos resgatar as famílias, elas vão novamente voltar à propriedade, porque vão ter condição de vida digna nas propriedades rurais. Aqui estamos numa associação que já tinha uma grande experiência para até estar presente no mercado de Fair Trade, que é um mercado muito exigente. Agora, é já uma experiência importante. Poder ajudar eles a acrescentar presença no mercado e, evidentemente, um dos propósitos do projeto. É uma experiência que a gente gostaria fazer dela um ponto de referência para outras associações. Sem dúvida, esta experiência vai ser muito motivadora para outros. Pardinho também deu demonstração de amadurecimento por parte dos associados da Apropar, que neste primeiro momento resolveram dar prioridade à cadeia produtiva do café. A proposta de iniciativa de negócio garantiu a compra de uma beneficiadora de café que atenderá 20 dos 60 produtores. A economia de R$ 6,00 por saca de café beneficiado garantirá o retorno financeiro do investimento em apenas duas safras. Essa máquina aqui vai beneficiar muito. Em parte de benefício, a gente, de primeiro tempo, pediu um caminhão de fartura que vinha e ele vinha uma vez por ano aqui e beneficiava de todo mundo. Então, com isso, a gente perdia a qualidade do café. O pessoal é de acordo com... conforme o pessoal quer vender o café, ele beneficia agora com a máquina. Antigamente, ele tinha que beneficiar e guardar. Às vezes, branqueava o café, perdia o valor. E, desse jeito, o pessoal espera. Na hora que dá preço, beneficia. E ela vai de propriedade em propriedade. Eu acho que, com isso, o pessoal vai ganhar muito. Porque vendo café em casca é aquele preço. O lucro é o comprador que ganha. Porque o que o comprador faz? Ele compra o café, beneficia, fica com a renda e vende para exportação, para o patrulhador. O lucro é dele, não fica para a gente. Agora, com essa máquina, eu vou limpar o café na propriedade, fico com o esterco e depois, no corretor, vendo o café. Para os produtores, o apoio da CATE, por intermédio da Casa da Agricultura e do Escritório Regional, foi fundamental. Através desse programa que foi implementado, está acontecendo uma união entre os produtores, coisa que não havia até há pouco tempo. Além do benefício da máquina. Hoje, a gente já tem uma perspectiva de um futuro bem melhor para o café. que está tendo condições, os produtores rurais até hoje, eles não tinham condições e através da união, da associação, as coisas estão se realizando. Aos poucos, mas estão se realizando. Isso não é um trabalho só dos produtores, é um trabalho da CATE, que vem orientando desde o início, vem ajudando em todos os aspectos, não só na parte de orientação, como em planilitação do projeto em si. O Microbacias 2, acesso ao mercado, ele induz o produtor a trabalhar em grupo. Isso tem muitos benefícios para os produtores. Um deles é conseguir colocar o produto dele num mercado específico, que antes eles não conseguiam atingir. Outro benefício é ele ter controle total da produção dele. Então ele sabe quanto ele produziu de café e depois do benefício, quanto isso rendeu para ele, que é a renda do café que a gente fala. Então ele sabe quanto realmente rendeu. Além disso, ele fica com um subproduto na propriedade dele, que hoje é muito valioso, que é a matéria orgânica. Os produtores ficavam na dependência de atravessadores, de alguém que intermediasse o produto dele para a venda. Então eles decidiram que a própria associação, eles mesmos deveriam tomar a frente disso, adquirindo máquinas, adquirindo mais tecnologia, para tornar o produto dele mais competitivo no mercado, e podendo fazer as vendas diretas. Ou para a torrefação, ou então direto assim, através de certificadoras, e colocando no mercado mais competitivo. Botucatu é também uma região conhecida pela oferta de produtos orgânicos, principalmente frutas e olerícolas. E foi essa a cadeia produtiva escolhida pela Associação de Agricultura Orgânica de Botucatu e região. O produtor Mitsuhino já tinha o barracão e cedeu espaço para a construção de uma câmara fria e uma classificadora para uma melhor comercialização da maçã, variedade Eva, mais apropriada ao cultivo orgânico. A gente focou na maçã, produção orgânica de maçã. Por isso a gente pensou mais no grupo da maçã. Então a gente pediu recursos para a gente poder fazer a adequação da câmara para poder armazenar a maçã, porque ela precisa de uma... mais frio, né? Então precisa diminuir bastante a temperatura. E também uma classificadora de fruta, né? E depois também focou um pouco na horticultura e a gente pediu um caminhão frigorífico para poder transportar não só a maçã, como a produção de horta, né? Para a gente chegar mais perto do consumidor final, né? e aí a gente no e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto